Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo, né? E bom, hoje é segunda-feira, então primeiro de tudo já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo e essa semana, né, tende a ser muito importante, manos, porque amanhã vai ter atualização massiva, né, que vai trazer aí o evento com Dragon Ball, né, todo mundo sabe E vai ter muita coisa, né, sendo vazada aí também, ou seja, vai ser uma atualização, né, muito importante, por isso que hoje eu tô até postando vídeo mais cedo, porque amanhã eu vou estar, né, postando vários vídeos aí de madrugada e tudo mais Até o momento, né, não foi anunciado o horário da atualização, mas fique ligado no Twitter aí da Epic Games, né, eles vão anunciar o horário mais tarde, né, tudo indica que vai ser por volta aí das 5 horas da manhã, como geralmente é, tá ligado? Então amanhã, né, já fique esperto, vão ter muitas coisas que eu vou comentar aqui com vocês, e claro, né, a principal novidade é a parceria com Dragon Ball Inclusive, alguns teasers já começaram a aparecer, digamos que na vida real, tá ligado, lá no Japão, como dá pra ver aí Não sei se aparece em outro país, acho que é só no Japão mesmo, né, porque faz sentido, né, Dragon Ball e tudo mais, então lá, né, claro que a parceria, digamos que chama muito mais atenção Tipo, a gente sabe, né, que Dragon Ball tem fãs pelo mundo todo, mas no Japão, né, a gente sabe que lá, né, foi criado e tudo mais, então, né, eles colocaram teaser somente por lá até o momento De qualquer forma, né, claro, né, tá todo mundo empolgado pra essa parceria, vamos ver, né, como é que vai ser, as skins que vão chegar até o momento, nada foi oficialmente vazado Né, eu tinha comentado com vocês que meio que o Goku e o Vegeta, né, foram anunciados ali, mas tipo, o resto aí das skins, o que vai chegar, item mítico, mudança no mapa Nada foi vazado ainda, então atualização amanhã vai ter muita surpresa também E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar com vocês é sobre a nave alienígena, né, o disco voador que hoje ele foi removido Ficou somente fim de semana, né, por conta do tema ali, né, fim de semana objeto voador, que eu tinha falado pra vocês Mas, no entanto, né, a granada de impulso não foi removida Ela continua em partidas casuais, né, você pode encontrar ela, mas com chance de spawn menor, tá, ou seja, você não encontra com tanta facilidade assim Mas ela não foi colocada no cofre, né, somente o disco voador, beleza? E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um item gratuito que a Epic Games tá dando Pra quem não joga Fortnite, exatamente, isso já tá gerando uma certa discussão e eu concordo com isso Porque não faz o menor sentido Olhem só o que o Yanzitz comentou aqui Que esse item, né, tem a ver com a parceria com o Stream Elements Se você não jogou Fortnite nos últimos 30 dias Poderá fazer login no site do desafio Bem Vindo a Fortnite Ganhar 10 níveis no jogo e reivindicar o envelopamento Quero Mais de Graça, tá? Esse envelopamento, como dá pra ver no canto direito ali embaixo E ele comentou, né, que esse envelopamento vai chegar na loja, né, mais tarde Pra você poder comprar, né, caso você gostou também Então olhem só, o site em questão eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O site ainda tá em inglês, mas o Yanzitz traduziu aqui pra gente Olhem só o que fala, os 3 passos pra você conseguir o item de graça É muito fácil, né, primeiro, criar sua conta da Epic Se você já tem sua conta, é só você logar, tá? Só que lembrando, você não tem que ter jogado a Fortnite nos últimos 30 dias Se você jogou, na hora de logar, tipo, vai dar um erro, tá ligado? Enfim, o passo 2, ganhar 10 níveis de temporada Para que seu nickname da Twitch apareça na stream de Cedric Pro Enfim, e o último passo, né, ganha o envelopamento cosmético Quero Mais no jogo Deu, é muito fácil, tá ligado? Só que a galera não gostou muito disso, né, apesar de ser um item gratuito bem de boas É que é porque a Epic Games tá dando pra quem não joga o jogo, tá ligado? Pra quem não jogou nos últimos 30 dias E realmente, mano, pensando bem Isso é uma sacanagem, tá ligado? Porque a Epic Games não tá dando o item de graça pra quem joga o jogo E sim pra quem não joga o jogo Tipo, a gente sabe, né, que a Epic Games se preocupa, né, com o pessoal Que para de jogar e tudo mais Sempre tenta trazer de volta os jogadores Tanto é que aquele evento, né, tipo, indica um amigo e tudo mais Tem a ver com isso também Só que aquele evento faz mais sentido Porque tanto você como seu amigo ganha recompensas Agora, esse aqui, mano, só quem não joga o jogo ganha recompensa de graça Quem joga, daí, gostou do envelopamento Vai ter que comprar na loja, né, quando chegar mais tarde Então, eu também acho que a Epic Games deu uma vacilada aqui, né Poderia ter colocado o item de graça Tanto pra quem não joga, né, como também pra quem joga o jogo Enfim, né, eu sei que eles têm o intuito de trazer gente de volta Ou novos jogadores Mas, de qualquer forma, né, realmente não entendi muito bem essa lógica deles Mas, enfim, né, tá, eu aviso, então Se você não joga, né, com uma conta Talvez secundária que você tenha E você quer pegar o envelopamento, né Você pode estar pegando Se você conhece alguém, né, também que não joga há 30 dias Né, mande esse vídeo pra ele Pra ele ficar ligado, então, que ele pode pegar Essa recompensa de graça E, rapaziada, voltando a falar sobre Dragon Ball Eu quero mostrar agora pra vocês um trailer Feito pelo Faros Dedicado a essa parceria, tá Todo mundo sabe, né, que o Faros já fez muitos trailers Que eu mostrei aqui Ele é muito insano nisso Enfim, olhem só o trailer aí do Dragon Ball Obviamente que esse não é o trailer oficial, né Mas o Faros manda muito bem A Epic Games já tá perdendo muito tempo, né, em não contratar ele, tá ligado Mas, enfim, eu acho, né, que vai ter um trailer, sim, oficial Sendo anunciado amanhã pela própria Epic, né Afinal, é uma parceira muito grande A gente sabe, né, Dragon Ball gigantesco O Naruto, né, teve um pequeno trailer Se eu não me engano, não foi, tipo, um grande trailer E tudo mais Mas eu também não tô pedindo que a Epic Games faça um trailer aí De temporada pra chegada do Dragon Ball, né Só fazer realmente um trailer aí bem feito e tudo Que já acho que fica legal, né Porque é uma parceira grande, acho que merece, sim, né Um pequeno trailer aí, pelo menos Enfim, né, vamos ver se a Epic Games vai fazer ou não Ultimamente, de fato, eles não têm feito muitos trailers Como era lá em 2020 Eles faziam direto, tá ligado Nesse ano realmente tá bem menos Mas eu espero, né, que amanhã, né Tenha pelo menos um trailer aí para o Dragon Ball E pra finalizar, mano, só comentando o resumo, né Então, das coisas que podem estar chegando amanhã Olhem só o que o Hypex falou aqui, né Parceria com o Dragon Ball, né Lógico, skins, uma aba especial no menu Ônibus de batalha temático Desafios, recompensas gratuitas Itens míticos e mais, né Talvez mais informações também, né Sobre a colaboração com o Eminem Que eu tinha comentado aqui no canal, inclusive Confirmação, né Se vai ter, de fato, o evento, né Aí da Fenda, tá ligado Turnê da Fenda Como teve no ano passado Muita gente tá botando expectativa Que ainda vai ter nessa temporada Então essa atualização Vai dizer isso aí pra gente Mudança lá no Carim de Ar, né Que também já foi vazado E talvez alguns vazamentos, né Pequenos vazamentos Da temporada 4 Eu acredito, né Que não vai ter vazamento ainda Da próxima temporada Mas enfim, né A atualização de amanhã Vai ser muito grande Vai ter muita coisa Então eu espero, né Muitos vídeos aí amanhã Comentando vários assuntos Aqui com vocês Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo, então O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Se você, né Tem uma conta E que você não joga mais de 30 dias Se você conhece alguém, né Que também não joga um mês Aí, fique ligado Então que pode estar conseguindo Um envelopamento De graça, né Como eu falei Eu achei um pouco, né Sei lá Um pouco de sacanagem, né Porque Epic Games Não tá dando pra quem joga Só pra quem não joga Acho que poderia ser Pros dois, tá ligado De qualquer forma Tá aí, né Mais um item gratuito Que algumas pessoas Podem estar pegando E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E fique ligado então, né Que amanhã de madrugada Vai ter atualização, né Vai ter muita coisa Aí nova no jogo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí E aí E aí E aí E aí